Bom dia a todos, meu nome é Paula Leone, eu sou coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental 2 do Colégio Angola. Hoje nós estamos aqui no programa Educando, finalizando o ano letivo de 2019. Para lembrar os projetos que fizemos durante o ano, o Olimpianglo, a Festa Junina, a Feira da Barganha, a Expo Anglo e por último o Líder em Mim. Foi um ano bastante produtivo, o Líder em Mim na verdade ele fez parte durante todo o ano letivo, ele é um projeto que trabalha a questão socioemocional. E hoje eu gostaria principalmente de enaltecer o fechamento do ano, onde os alunos do nono ano tiveram uma ideia maravilhosa. Eles chegaram para a direção, coordenação e propuseram que fosse feita uma finalização diferente, onde os alunos não sairiam terminando o ano, pega, vai embora e acabou. Eles, junto com os demais salas, eles foram de sala em sala e propuseram uma união, um café com fraternização para o encerramento do ano letivo. E para isso eu vou chamar agora um aluno do nono ano que poderá explicar melhor para vocês. Nós do Colégio Angola desejamos a todos um feliz Natal e um próspero 2020. Que Deus nos abençoe. Bom dia, eu sou o André, aluno do nono ano do Colégio Angola. E eu vou falar um pouco o que a gente fez, o que fizemos, o que a nossa turma resolveu fazer nesse último dia de aula. A nossa sala, como foi um ano muito especial para todo mundo, a gente não quis que o último dia de aula simplesmente passasse em branco. Fosse só mais um dia como outro qualquer. Então, junto com a coordenação da escola, decidimos fazer um café da manhã meio comunitário, com a escola inteira, todas as salas. Então, todos os alunos das outras salas trouxeram algo para comer de café da manhã, pão, frios, suco. E a gente fez esse café da manhã que está sendo uma experiência muito legal. Então, aqui doce o café da manhã. Então, aqui doce o café da manhã. Ok, então vamos lá.